Um bom projeto de arquitetura é uma questão de diálogo. Primeiro, ele tem que dialogar com o ambiente onde ele vai ser feito. Segunda coisa, um bom projeto é aquele que consegue sair do papel e se tornar uma realidade. E nesse espaço de se tornar uma realidade, ele pode até mudar enquanto está no papel para se tornar uma coisa construída. No diálogo que ele estabelece, com a sociedade, com os materiais que ele encontra no local, com a mão de obra que ele encontra no local. Tudo isso é muito importante que vai moldando o projeto para a sua etapa final. Agora, por último, ou talvez como premissa, ele tem que buscar que essa arquitetura, esse novo espaço, ele venha a aprimorar o espaço já natural existente. Como ele é um espaço fechado, o arquiteto tende a ser muito controlador, muito ditador, estabelecendo onde as pessoas devem entrar, colocando as portas no lugar onde ele quer, e como as pessoas vão olhar a paisagem, colocando o tamanho da janela e a localização da janela. O ideal é que ele saiba, exatamente, interpretar o seguinte, como a pessoa deve utilizar a arquitetura dele, a melhor forma de ele adentrar o espaço dele e a melhor forma que uma vez que ele está dentro desse espaço, ele possa curtir o espaço exterior. Esse diálogo deve permanecer, deve ser muito cuidadoso, não só em termos visuais, mas também em termos de ambiente. Como é que os ventos vão se comportar com todas as aberturas? Como é que o sol vai bater nesse espaço? E como é que essa imagem vai se formar ao longo do dia, ao longo do dia em que o sol se movimenta e vai ter sombras e luzes? Nós não temos o problema ou o privilégio de ter estações bem definidas ao longo do ano. Então não temos uma primavera, verão, outono e inverno muito definidos. Nós não temos épocas de muitos ventos e folhas que caem e neves que caem. E chuvas torrenciais e assim por diante. Portanto, até que somos privilegiados na nossa arquitetura, a gente pode trabalhar com menos imposições externas e com muita coisa que a gente quer colocar lá. Até utilizando materiais nem sempre tão comuns ao local, obtendo bons resultados. Em alguns países, se você começar a brincar muito com esses materiais, provavelmente você vai ter uma reclamação muito grande do desempenho dessa construção. Eu acho que é mais ou menos isso uma boa arquitetura. E para completar, todo arquiteto deveria ler o livro do Alain de Botton, chamado Arquitetura da Felicidade. E também ler o livro do Yangel, que é A Cidade para as Pessoas. E aí, então, começar a entender o seguinte, que as pessoas são muito importantes. O sentimento das pessoas, a reação das pessoas em relação ao ambiente é uma coisa muito forte. E ele tem que ter isso em mente, a cada traço, a cada espaço que ele cuida. E acho que é por aí que nós temos que caminhar como um bom projeto. Nós temos muitos exemplos de arquitetura. Aí depende de quem olha. Por exemplo, uma arquitetura de Le Corpizé pode ser muito bom para os arquitetos, mas nem sempre é bom para o usuário. Nós temos a Vila Savoá, por exemplo, que no livro do Alain de Botton, ele é, no livro e no filme do Alain de Botton, ele é bastante criticado por uma série de coisas que deixou o usuário em segundo plano. Ele levou muito mais o aspecto da estética, da construção do material e da tecnologia, muito mais importante. Por exemplo, é o caso de uma escada. que para você se movimentar de um pavimento para o outro, o usuário é obrigado a enfrentar um espaço bastante acanhado. E ele mostra a mesma circulação em uma outra arquitetura, na qual a escada é mostrada como um lugar gostoso de se utilizar, porque só o fato de você ter que vencer um nível já é um desconforto. Você não deveria somar com mais um desconforto do espaço dele. acanhado, mal iluminado, etc. Então, eu acho que nós vamos encontrar exemplos de arquitetura em várias situações. É difícil dizer. Por exemplo, as casas do Frank Lloyd Wright, que, na verdade, ele fazia um projeto e esse projeto era mudado à medida que a obra ia evoluindo. E existem casos em que praticamente ele reconstruiu o projeto dele várias vezes, trocando de material, etc. No fim, ela se tornou um bom projeto, uma boa construção, como é o caso da Casa da Cascata, que eu tive o prazer de visitar. Eu acho que, e foi uma surpresa minha, quando fui à Casa da Cascata, ver que 95% ou 99%, fora nós, ou eu e mais alguém, eram arquitetos ou estudantes de arquitetura e estavam visitando a casa. Então, uma obra de arquitetura visitada pelo povo, pela sociedade, como um ícone de uma residência, uma referência, eu achei muito bacana isso. E isso não se repete em muitas casas feitas por arquitetos. Então, eu acho que aí está o ponto. No momento em que esse espaço, essa construção é consagrada pelo usuário, pela sociedade, torna-se uma boa arquitetura. Esse, no meu entendimento.